Olha, foi apresentado, mas já tem pela frente uma disputa dura com o Ronaldo pela titularidade. Rodrigo, chega no esporte sabendo da responsabilidade e também dos desafios. Acompanhe a matéria. O jogador chega ao esporte emprestado pelo Palmeiras por um ano. Rodrigo tem 22 anos, teve uma temporada brilhante no Goiás em 2015. Foi campeão brasileiro pelo Palmeiras no ano passado, mas lá só conseguiu jogar 19 minutos. E ele reconhece o porquê. A concorrência lá estava enorme, jogadores de nome, jogadores que jogaram na Europa, de seleção brasileira. Então, eu sabia que a concorrência estava difícil. Trabalhei duro todos os dias que eu estive com a camisa do Palmeiras para ter oportunidades. Infelizmente, elas não aconteceram, mas eu não desanimei hora nenhuma e trago essa bagagem aqui para o esporte para estar executando aqui e fazer um bom ano pelo esporte. No esporte, a vaga de titular de Rodrigo também não está garantida. Richelli tem lugar certo de um lado e do outro o espaço também já está bem ocupado. O Richelli é titular absoluto. Na nossa avaliação, hoje o Ronaldo também é. Até brincava com o Rodrigo que, principalmente depois do começo do ano que o Ronaldo vem fazendo, ele vai ter que ralar muito para buscar o espaço dele na equipe. E é isso que a gente quer. Rodrigo chega consciente desse desafio. Eu vou respeitar o meu companheiro de posição, o Ronaldo e todos os outros, mas vou em busca do meu espaço. Já tenho essa amizade com o Richelli fora de campo e conheço ele desde a base. Então, espero que com o tempo eu possa estar sendo muito feliz do lado dele e a gente vai em busca dos objetivos maiores, que é o título. Depois da apresentação, o jogador treinou ao lado da equipe, que entra em campo amanhã contra o Belo Jardim pelo pernambucano. Rodrigo ainda não foi regularizado e, portanto, a escalação dele ainda não é certa. Amigo do jogador desde a base, Richelli falou sobre a chegada dele. A gente já se conhece há algum tempo da base do Goiás. A gente já tinha trabalhado junto. Então, é um menino bom que está chegando para dar mais esse suporte para o Daniel, mais um volante para estar aí nessa briga boa. e quem ganha com isso tudo é só o clube, quem ganha com isso tudo é o esporte, porque tem várias competições no ano e a gente quer ganhar todas. Então, você não vai ganhar todas essas competições com apenas 11 jogadores. Então, tem que ter um elenco bom, um elenco grande para poder chegar em todas. Obrigado. Obrigado.